Olá, gente, vamos para mais um vídeo. Gente, essa aqui, gente, é uma flor que eu quero fazer para vocês, tá? Olha, é uma flor. Todo mundo aí eu já ensinei a fazer essa flor aqui no meu canal, tá? Mas tem muita gente chegando agora e eu quero fazer essa flor assim, tá? Olha, peguei o meu molde aí, todo mundo já tem o seu molde aí, tá? Essa... essa minha flor aqui, gente, é com ela que eu faço jogo de banheiro, tá? Essa minha flor aqui, ó, ela tem... cadê a medição aqui? Gente, agora até esqueci. Até perdi a medida dela, tá? Eu perdi a medida dessa flor aqui. Então com essa flor aqui, gente, eu consigo fazer meus jogos de banheiro, tá? Então, olha só, eu quero fazer essa flor aqui, eu quero montar ela vermelha com preto. Tem os meus quadradinhos, aqueles que a gente aproveita, tá? Eu já dei uma adiantada aqui, ó. Feito elas assim, ó, tá? Eu... gente, ganhei retalho, cores diferentes, tá? Vou mostrar pra vocês a primeira vez que eu ganhei essa cor, olha. Essa cor aqui, gente, olha, é uma cor muito bonita. Eu já tinha ganhado, mas não, assim, nesse... em jeans. Como fosse jeans a cor, fiz até um jogo de conzinha, tá? Olha lá, gente, então falando. Aquele retalho eu já tinha ganhado dele em jeans, tá? A cor jeans, fiz um jogo de conzinha, vamos lá. Olha, faço aqui, ó, viro assim, ó, tá? Eu viro e, ó. Agora a gente vai preencher ela. Vai ser o miolo da nossa flor. Gente, aproveitando, já fazendo aí, deixando já pra lá pra gente velha de vocês, tá? Final de ano tá chegando, né? Daqui a pouco a gente... Já estamos em dezembro. Gente, ó, muita gente pergunta a agulha que eu uso. Gente, eu sempre uso a 18 ou a 16, tá? A linha, gente, eu compro por uma loja na Shopee, então ela não vem a marca de linha, tá? E até porque na Shopee essa linha tá sem ter mais barata pra mim. Olha só. Preenchi como é que ficou. Gente, fica muito bonito. Aí agora a gente vai fazer isso. Vou vir aqui. Tá, ó. A gente vai fazer o círculo agora pra fechar a nossa pétala. E vou fazer o flu flu, tá? Vou pegar uma rica com vocês. Assim. Esses pedacinhos, gente, é quando a gente vai cortando aquele nosso retalho, vai sobrando. Aí eu vou cortando e vou batando, né? A gente vai cortando o círculo agora pra fechar a nossa pétala. E eu venho mostrar aqui pra vocês preto, tá? Gente, se vocês quiserem fazer o flu flu e colocar, só que eu aconselho fazendo diretamente na base, tá? Porque no saco, gente, o trabalho não fica legal, tá? E se vocês quiserem forrar o saco também, vocês forram o saco com tecido, tá? Porque você que tá começando agora, não sente seguro. Eu faço assim, gente, até porque eu vou fazendo devagar. Vou cortando o retalho, tá? E é isso, tá? Agora eu vou dar uma adiantada pra vocês e vou fazer tudo isso aqui, tudo nisso aqui pra vocês, tá bom? Olha só. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica, gente. Ó, toda preenchida. Tá? Uma preenchida. Agora eu vou preencher toda de vermelho. É de preto. Olha como é que ele fica, tá? Se você quiser continuar fazendo ela toda assim, nesse aqui, mas de outra cor também, vocês podem. Vai ficar muito bonito. Que eu já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos. Eu fazendo jogo de melancia, jogo americano. Já ensinei várias vezes aí vocês que tá fazendo também, que fica muito bonito, tá? Eu agora vou preencher ele todo de preto e quando eu voltar, vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha flor, tá? Aí vocês podem montar aí um jogo de cozinha, um jogo de banheiro ou uma flor maior pra estar na sala, no quarto. Isso aí fica pro critério de vocês, tá bom? Então, já tá todo preenchido aqui. E quando eu voltar, já vem voltar com ela toda pronta, tá bom? Olha lá, gente, já tá terminando ela. Olha lá como é que ela tá ficando. Olha lá como é que ela tá ficando. Eu tava colocando preto, mas aí o preto eu não tô enxergando pra costurar. Eu tive que voltar pro branco. Aí aqui, gente, quando eu terminar aqui, eu vou dar uma ideia pra vocês que eu já ensinei vocês a fazer pra vocês colocarem, tá? Deixa eu terminar ela, que só falta essa pétala pra poder preencher, tá? Que aí eu vou mostrar pra vocês que se você já quiser cortar no saco, você já corta direto na base, né? É botar um galhinho verde, tá? Gente, eu acho que eu vou montar um jogo de pãozinho. Ainda não sei. Ó, já deixo tudo cortadinho, tá? É malha dentro, malha de camisa, tá? Ó, o meu saco tá tudo cortadinho aqui, ó, minha estirinha, tá? Ó, o meu saco tá tudo cortadinho aqui, ó, minha estirinha, tá? Ó, o meu saco tá tudo cortando. Mas aí, desde que eu fico um pouco Cansativa, eu sento aqui E corto tudinho Separado, tudinho, cortado Só quando eu for fazer Ele já tá todo Pronto Gente, aqui no rio Tem dia que tá sol, tem dia que tá frio Tempo maluco Já tá sabendo Olha só, gente, acabei, tá? Aí eu quero fazer o seguinte Peguei um pedaço aqui de TNT Fazer tipo uma flor e colocar Aqui, ó Mostra aqui pra vocês, ó Preencher de verde e colocar aqui Olha, eu vou fazer a flor Já ensinei aí, muita gente aí já sabe Eu pego e dobro ele assim, ó Olha Já ensinei como é que faz Como, ó E preenche e colocar Deixa eu ver aqui pra vocês verem Olha Preenchei aqui de verde Aí costura aqui, ó Vou pegar, ó Pega o verde Ó, e preenchei ele de verde Se vocês quiserem Vai dar um, um Bota um verde Um verde Coloca nas duas pontas aí Pra vocês verem, tá? Olha aqui, ó Posso colocar Aqui Só que esse verde é escuro Então ele vai ficar muito Muito escuro Vocês podem botar um verde mais claro Mas esse aí fica a opção de vocês, tá bom? Aí tá aqui A flor pronta, tá? Olha Gente, eu achei que fica muito bonito Aí pra vocês estar fazendo, tá? Esse aqui, se vocês quiserem Eu já ensinei vocês Fazer Tem o redondo Pra vocês montar No meio do tapete aí Esse aqui eu ainda vou ver Se eu faço Aqui eu vou procurar Outra cor clara aí Pra me tapar fazendo Pra me colocar, tá bom? Se eu colocar Vocês vão ver no meu Instagram No meu Facebook lá Que eu vou colocar A flor pronta, tá bom? Com esse aqui Que eu ainda vou ver Se eu coloco Eu acho que esse aqui Tá muito escuro Pra poder ver Se vai ficar legal Ó, gente Compartilha o vídeo aí Se inscreva Quem tá chegando aí Agradeço o carinho De todas vocês Esse aqui foi mais um trabalho Pra vocês, tá bom?